Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial à cidade do Vaticano. Ela participa neste sábado da cerimônia que vai oficializar o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, como cardeal da Igreja Católica, nomeado pelo próprio Papa Francisco. Na tarde de hoje, Dilma se encontrou com o Papa Francisco. Eles conversaram sobre temas sociais e a presidenta aproveitou para convidá-lo para a Copa do Mundo no Brasil. Veja a declaração da presidenta concedida após o encontro. Mais uma vez, foi uma conversa muito... eu acho muito importante para mim e para o meu país. Eu vim aqui porque a Copa do Mundo vai ocorrer no Brasil em julho. E eu vim dizer para o Santo Papa que nós vamos fazer uma Copa com um tema muito importante. O tema é uma Copa pela paz e uma Copa contra o racismo. Primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. Primeiro, pedindo esse pronunciamento quanto à questão da paz e contra o preconceito, especificamente contra o racismo. E, obviamente, fiquei muito feliz de estar aqui e, necessariamente, também nós falamos a respeito dessa questão que sempre que brasileiros e argentinos se encontram e falam sobre a Copa, é tocada a questão de quem ganha a Copa do Mundo. A única coisa que eu pedi era que a neutralidade fosse mantida por parte do Santo Padre e, assim, a mão de Deus não empurrasse bola de ninguém. O Papa, ele vai ser o primeiro Papa? Não, ele, o Papa, eu apresentei o pedido, obviamente, ele, que tem todo esse compromisso com a questão da paz entre os povos e a questão da luta contra o preconceito e contra o racismo, ele se mostrou bastante interessado, acredito que vai enviar uma mensagem. O convite, eu não acredito que ele vá comparecer à Copa do Mundo. Olha, o governo brasileiro, quando tem qualquer ato envolvendo cidadãos brasileiros, nós agimos junto ao governo, como fazemos em todos os casos. Agora, quanto à questão interna do país, eu não me manifesto. Agora, o Brasil vai apoiar a moça, vai interceder por ela, vai defendê-la, como nós sempre fazemos quando se trata de cidadãos brasileiros em qualquer parte do mundo. A senhora foi informada que há o pedido de extradução do deputado, a senhora foi informada? Não, não foi. E a senhora pretende discutir isso? Existe a possibilidade de a senhora se encontrar amanhã com o presidente Jorge Napolitano? A senhora pretende tocar nesse assunto com ele, já que é uma questão cara? Olha, eu tenho todo o interesse de encontrar com o presidente Jorge Napolitano. Acontece que amanhã tudo indica que vai ser formado o novo governo. Então, as possibilidades de agenda do presidente não estão abertas ainda. Se eu encontrar com ele, eu vou conversar sobre vários assuntos. Não tenho como precisar quais são agora. Mas a senhora tem interesse de falar sobre o caso isolado, presidente? Minha querida, eu falo sobre qualquer assunto, desde que seja do interesse também do governo italiano. Presidente, o Papa Francisco agora, em março, faz um ano de pontificadas, as relações de vida com o Brasil são muito boas, né? Qual é a imagem que o Papa passa para você como presidente, como cheque do Brasil? Olha, eu acho que tem uma coisa importante na relação do Papa com o Brasil e do Brasil com o Papa. A ida do Papa ao Rio de Janeiro foi um momento, eu acho, muito importante para o Brasil. Quanto ao Papa, vocês teriam de perguntar para ele, mas para o Brasil foi um momento, e todo mundo lembra, né? Todo mundo, quem estava lá e sentiu e participou, percebe que foi um momento de grande interlocução de espíritos. Eu acho que o Brasil mostrou para o Papa aquilo que ele tem de melhor, que é essa imensa generosidade do povo brasileiro, aquela capacidade de acolhimento, né? Eu acho que o Brasil abraçou o Papa. Abraçou o Papa e mostrou também, eu acho que a contribuição do Papa é em termos dos valores que ele transmitiu naquele momento, né? Nós somos de um Estado absolutamente laico. O Papa, como chefe de Estado, foi recebido, mas ele também teve esse papel inequívoco, que foi expressar valores que são os valores da fraternidade, da solidariedade, da relação com o outro de forma respeitosa. E mostrou a possibilidade de uma grande congraçamento de pessoas com um grau de pacifismo imenso. Então, foi um momento especial para o Brasil. Como é que a senhora deu alguns partidos na Câmara de montar uma espécie de centrão com pauta independente do governo? Olha, meu querido, eu acho que tem muito de especulação isso. E eu não vou, de fato, me manifestar sobre especulação. Então, você está dizendo, vamos ver o que acontece, de fato. A senhora vai encontrar com Dorani. Como? Olha, eu tenho, eu tenho... Eu fiquei muito feliz com a indicação de Dorani, tá? Eu acredito que foi mais uma manifestação muito boa que o Papa teve em relação ao Brasil. Acho que a escolha do Dorani é uma escolha merecida. Dorani, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres. Então, eu estou aqui, inclusive, para prestigiar a criação do Dorani como cardeal. É assim que se fala. E estarei lá presente amanhã, no momento em que o chapéu cardinalício irá ser colocado em Dorani. E creio que esse será o meu momento mais próximo dele, inclusive vou cumprimentá-lo naquela ocasião. A senhora trouxe algum presente ao Papa? 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 Tá bom, eu vou responder uma última. Perguntou, ele perguntou sobre os presentes. Trouxe sim. Eu estava esquecendo de contar essa para vocês. Nós trouxemos três presentes, fora uma camisa contrabandeada pelo Gilberto. Palmeiras. Essa camisa do Palmeiras não valeu, tá? Tira a camisa. Não é protocolar. Não é protocolar. Agora, quem que foi protocolar? Uma camisa da seleção brasileira assinada pelo Pelé com dedicatória. Uma bola assinada pelo Ronaldo Fenômeno também com dedicatória. E uma coisa importante foi uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil, que é o reconhecimento da importância dos jesuítas na formação do Brasil. Aliás, eu recebi outro dia um livro de um pesquisador lá da Unicamp. Eu agora acabei de esquecer o nome do livro, mas ele é interessante. Ele coloca a seguinte polêmica, polêmica. Quem é que trouxe o futebol para o Brasil? Ora, nós todos, até recentemente, eu até ler esse livro, achava que era o Charles Miller. E ele diz o seguinte, que não foi o Charles Miller. Que o futebol chegou no Brasil através dos jesuítas. E isso, até falei isso para o Papa. E isso no colégio paulista de São Luís e Itu, que era o colégio jesuíta. Primeiro foi uma espécie que ele chama de bate-bolão. Eu estou lá no fim do livro, eu li no avião. Primeiro chamava bate-bolão. Depois colocaram as traves do gol e construíram os times de um lado e do outro. Não era aquele tipo de disputa, mas usavam já camisas, camisetas de diferentes cores. Não é, vamos dizer, o início do futebol tal como o conhecemos, com todas as regras e tal. Mas é, sem sombra de dúvida, muito interessante o fato de ter sido os jesuítas que trouxeram o futebol para o Brasil. Presidente, no final do século XIX, 1800 e lá no final do século XIX. A senhora fica para a missa? Eu possivelmente fico para a missa. Um beijo para vocês. Recebi alguns providentes para o Papa. Recebi um terço, uma imagem muito bonita do anjo da paz e uma medalha para a minha filha, que ele me entregou da forma, assim, muito humana que ele tem. Muito obrigada, gente. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após o encontro com o Papa Francisco no Vaticano. A presidenta convidou o Papa para a Copa do Mundo no Brasil. Dilma destacou o tema do Mundial, uma Copa pela Paz e contra o Racismo. Ela falou também sobre a indicação de Dom Orani Tempesta como cardeal da Igreja Católica. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.